Música Tem autor bom que não consegue publicar em poesia assim. Conheço inúmeros autores bons que não conseguem. Por quê? Porque querem se legitimar publicando. Esse é o próximo passo que nós, escritores, temos que dar. Dizer não às editoras. Editora não legitima ninguém. Para mim é essencial que exista um mercado, que existam editoras, porque existe um mercado que dá a possibilidade de eu viver de literatura. Não vivo de direitos autorais, mas vivo de literatura. A gente tem uma facilidade de publicar muito grande, mas eu me lembro, assim, olhando antologias de autores da década de 70, é quase que um cemitério da literatura, porque você vê grande parte daqueles autores que foram autores na década de 70, que foram muito importantes ou que tiveram alguma visibilidade, hoje eles não têm mais, quer dizer, os que sobreviveram dali foram muito poucos. A questão não é publicar hoje em dia, eu acho que a grande questão hoje em dia é ser lido.